Os executores foram atualizados e você já pode baixar a nova versão pra jogar Roblox usando esse script. Mas, meu parceiro, nesse vídeo eu tô trazendo Executor Lite, uma versão leve que roda em qualquer celular. Aí embaixo vai ter Executor Delta Lite, Fluxus Lite, e com eles o Roblox vai rodar até mesmo em uma banana, meu mano. Então, se você tem um celular fraco ou um celular mais simples, fica tranquilo. É só baixar o Executor Lite que ele vai tá rodando lisinho, sem sair do jogo sozinho e sem travamentos. Inclusive, meu mano, comenta aí o nome do seu celular, comenta se é um Motorola, se é um Samsung, LG ou qualquer outro. Porque assim eu consigo saber e também trazer vídeos especialmente pra você. E é só descer até nos comentários fixados que lá na minha página vai ter o download, onde você vai encontrar tudo. Link dos executores, script para Bloxfruits e também de outros jogos. E descendo um pouco mais, você também vai encontrar tutoriais bem completos, beleza rapaziada? Agora eu vou deixar vocês aí com um tutorial de como tá usando o script pra tá pegando os itens do jogo. Que bom, minha rapaziada. Como vocês podem ver, mano, tamo aqui, né? E simbora, véi. Bom, a gente começa aqui por opções de auto-farm level, por exemplo. Se você quiser tá pegando o seu level máximo, só você tá ativando a opção aqui que vai tá te levando até a última ilha que você precisa. Tem a opção aqui também de auto-farm chest, caso você queira dar uma farmadinha no dinheiro. Muitas das vezes tá pegando cálice aí pra tá spawnando o Katakuri, você também consegue tá fazendo isso. Inclusive, você pra tá spawnando o Katakuri, além de você ter que pegar o cálice, você também precisa tá fazendo a missão dos 500 NPC. Então, esse não vai ser um problema, porque essas opções aqui vai tá te teletransportando até ele e vai tá te levando pra um servidor que esteja ele spawnado também. Ou então você consegue fazer a missão dos 500 NPC. Tem a opção aqui de select boys, que você consegue tá eliminando a hippie Indra, Barba Negra, entre outros. Tem a opção de raça V4. Como eu tô no segundo mundo, não tem como eu mostrar pra vocês, mas vai ter opção aqui pra você tá fazendo a ira da miragem, tudo automaticamente, beleza? E tem várias outras opções aqui de teletransporte, por exemplo, quero ir pro café, clique em teletransporte, vai me teletransportar automaticamente até lá. E realmente tem muita coisa aqui que você consegue tá fazendo, rapaziada. Por exemplo, pegando a CDK ou até mesmo rastreando fruta, doprefrute. Se tiver aqui, ó, spawnado, vai vir automaticamente pra sua mão. Então, como não tem nenhuma fruta spawnada, eu acredito que não tenha, né? É, não tem, porque senão já tava aqui na minha mão. Mas vocês também podem tá rastreando e que você vai tá encontrando várias frutas míticas, beleza, rapaziada? Tem como você tá pegando estilo de luta, pegando algumas coisas aqui. Tem como você tá indo pra ilha da miragem, spawnando também Leviathan. Como vocês podem ver, ó, aqui o Shark, aqui o Terror Shark, aqui o Piranha, que no caso, se eles virem e morderem você, você mete o pau. E a Alto Sogita que você consegue tá pegando, a Alto Tuxita também, a Alto Elite Hunter e muita coisa boa, beleza, rapaziada? Então, eu espero de verdade que vocês gostem. Qualquer dúvida, só tá deixando nos comentários aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e até uma próxima.